Vou cantar uma queleirinha pra espantar a fome? Vamos lá então! Chaco nóis então! O que vai fazer agora aqui? Aquela que a gente não combinou? Vai lá então! Boa! A festa aqui tá muito boa Oh yeah! Tá lotado de mulher Boa! Tá todo mundo rindo à toa Oh yeah! Seja lá o que Deus quiser E o sábado vem E a gente se enrosca Sábado vai do jeito que a gente gosta Sábado é pouco pra fazer uma festa Seja lá como for Vamos brindar o amor E vai! Boa! A festa aqui tá muito boa Oh yeah! Tá lotado de mulher Tá lotado de mulher Boa! Tá todo mundo rindo à toa À toa Mãe aí! Mãe, não espere pro café Diz aí então! E o sábado vem E a gente se enrosca Sábado vai do jeito que a gente gosta Sábado é pouco pra fazer uma festa Seja lá como for Vamos brindar o amor E a gente se enrosca Do jeito que a gente gosta Sábado é pouco pra fazer uma festa Seja lá como for Vamos brindar o amor Luiz Gustavo Jensé Vai lá مرinha Música Sábado, sábado, sábado E o sábado, sábado, sábado Sábado, sábado, sábado E o sábado, sábado, sábado E o sábado vem E a gente se enrosca, sábado vai do jeito que a gente gosta Sábado é pouco pra fazer uma festa Seja lá como for, vamos brindar o amor E a gente se enrosca